Pode acompanhar conosco também aqui, a Prefeitura faz a limpeza periódica de roçagem aqui em Santa Bárbara que nem está aqui na rotatória próximo à Câmara Municipal, aqui à Avenida Monte Castelo Então tem coisas boas que a Prefeitura faz, mas tem locais piores do que aqui para se fazer esse trabalho Então acompanha conosco aí, aqui não tem 2 cm de mato Enquanto em Santinês, outros lugares, está super marrotado de mato Então fica aqui, é onde a população cobra das autoridades que possa fazer um belo trabalho de capinagem E não só onde passam as pessoas, mas sim os locais esquecidos, que é importante mostrar também Aqui você pode registrar que está ficando um tapete Mas tem outros pontos da cidade também, como Zona Leste, precisa de um olhar melhor aí pelo Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste Para que possa fazer o serviço no todo, não só em rotatória, entrada de cidade e saída Mas sim os bairros mais esquecidos, Santinês, Santa Rita, Vista Alegre, Parque do Lago, Bolon, Jardim Europa, Barão, Pérola E por aí vai, todos os pontos da cidade, mas aqui Acompanha mais um pouco conosco aí Fica ao registro aqui pelo portal SB Notícia Fica ao registro aqui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.